No segmento site de notícias, o portal Unai mais uma vez leva o mérito empresarial para casa. Eu converso agora com José Ney Lopes, gente, ele também que é diretor comercial aqui da CSDL. Como é que está o coração aí mais uma vez, principalmente num ano tão difícil como esse? Bem, é um prazer fazer parte da diretoria da Associação Comercial e é um prazer maior ainda ser reconhecido pela população de Unai, pelos unaienses como melhor num segmento em que eu atuo. Essa é a quinta vez consecutiva que a gente recebe essa premiação e estar aqui hoje num evento tão peculiar, tão bem organizado, em especial a nossa presidente Eliana, que conseguiu fazer todos os detalhes, essa máscara que eu estou usando aqui, ela costurou bastante delas, então assim, foi muito bem organizado, muito bem feito, de coração, pensando em todos os detalhes. Então quem pôde estar recebendo a premiação, a empresa que conseguiu, através da população de Unai, numa pesquisa, ser a melhor e vinha aqui, está recebendo, teve o prazer de chegar num ambiente completamente agradável, com receptividade muito bacana, os colaboradores da Associação Comercial, todos empenhados, desde o início, desde quando você entra aqui na nossa ASE, até aqui na sala onde está sendo, no estúdio, onde está sendo entregue a premiação, a energia, trouxe um pouco daquela energia que a gente faz lá do baile e tal, conseguiu fazer isso. Não é fácil, né, é algo muito difícil, só com muito amor, energia e dedicação, que consegue fazer algo parecido, sim. Zene, tem novidade aí no portal, para 2021, para terminar agora esse ano, e como é que é você levar notícia para o pessoal que está em casa, que está lá em isolamento social e que querem receber notícias boas? Então, a gente sempre trabalhou pautado por notícias boas, eventos, inaugurações de empresas, festas, shows, notícias que não fossem notícias de desastre, de... Então, assim, eu fui sempre pautado trazer esse tipo de notícia. Com a pandemia, esses eventos, eles foram totalmente, né, por um certo período, suspensos, né? Não teve mais como a gente estar trabalhando. E a gente teve que se reinventar, trazer, voltar, trazer algumas notícias, para não ficar assim na notícia, trazer algumas notícias policiais e tal, que também é pertinente, para a pessoa ficar informada do que acontece. Notícias boas também da polícia, que a polícia também tem notícia boa, né? E a gente vai aí, cada dia, tendo que se reinventar, para tentar fazer a diferença, e no ano de 2021, estar novamente aqui, ou no local maior, se Deus quiser, com todos juntos, recebendo a premiação de mérito empresarial, mais um ano, se Deus quiser. Ok, você mesmo disse aí que foi feita uma pesquisa, né? Então, fica à vontade, para agradecer os seus leitores, né, que votaram no portal. Sim, a gente sempre teve a preocupação em estar trazendo para os nossos leitores, que a grande maioria de UNAI, mas também de toda a região, notícias de UNAI e da região, né? Queria agradecer a quem votou na gente, e a população em si, né, quem não teve oportunidade de votar, mas sempre esteve nos assistindo, nos observando, clicando lá na matéria, clicando no portal UNAI, para estar vendo o que acontece na região. Muito obrigado a vocês, e que tenhamos um 2021 ainda mais próspero do que 2020. 2020, a gente teve uma complicação, mas eu acho que a gente teve que se reinventar, e também foi importante na vida de toda empresa, de todo cidadão do mundo, esse ano que passou, entendeu? Assim, foi avassalador, em certas partes, mas em outras, também eu acho que foi necessário para a gente estar se reinventando e tentando trazer uma forma diferente de trabalhar, de levar informação, ou até mesmo de divertir.